Hello everyone! I'm Teacher Alê, sou professora do SEI e vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre Reading Strategies, estratégias que a gente pode utilizar na nossa prova de inglês para a gente acertar todas as questões. Vamos começar com a leitura do anunciado. Parece uma coisa bem básica, mas antes de você ler o texto e você ficar talvez estressado ou nervoso porque não sabe alguma palavra, comece lendo o anunciado da questão para você poder identificar as palavras-chave, aquelas palavras que realmente são o comando da questão, que realmente a questão está pedindo. Uma vez que você identificar as palavras-chave, você deve voltar ao texto e procurar por elas no texto no geral. Como é que você pode procurar essas palavras? Utilizando algumas técnicas como o scanning ou o scanning. O scanning, ele vai te ajudar a chegar numa parte específica do texto. Às vezes, a questão mesmo te direciona para um parágrafo em específico ou alguma parte específica do texto, mas às vezes você pode só procurar a palavra-chave que se repetiu ali algumas vezes e você encontra no parágrafo ou a parte do texto que aquela resposta pode estar. Caso o enunciado sugira uma interpretação mais global daquele texto, uma ideia geral, que você compreenda o propósito, então a gente pode utilizar a técnica do skimming, que você consegue fazer uma leitura mais dinâmica, mais rápida daquele texto. A técnica de skimming exige um pouquinho mais de conhecimento da língua, um pouquinho mais de vocabulário, mas isso não deve te abalar, porque você pode utilizar estratégias como palavras cognatas, que são aquelas palavras que são bem similares ao português. Cuidado com as palavras não cognatas, que são bem parecidas, mas elas têm um significado bem diferente. Palavras repetidas, que elas vão estar se repetindo no texto, então elas vão te dar uma dica sobre aquela temática do texto. Você pode também estar utilizando prefixos, sufixos, que elas dão uma ideia sobre aquela parte do texto. Uma parte de negação, talvez uma ideia oposta, então vocês podem também estar utilizando essas estratégias. E vamos finalizar com as estratégias não verbais. Se utilize dos gráficos, das imagens que o texto te proporciona, elas podem realmente conter boa parte da sua resposta. Depois que você conseguir analisar bem todo esse texto, encontrar onde é que está a sua resposta, volte para as alternativas. Você já vai conseguir eliminar aí umas duas ou três e foque naquelas principais que você está ali, tendo certeza que a sua resposta vai estar. Continue voltando para aquela parte do texto que você encontrou a resposta, até que você finalmente tenha certeza da sua resposta. Espero que tenha ajudado. Bye, bye!